Olá a todos. Para começar, quero ser que suportisse deste caminho e salientar que o presidente Pinto da Costa é milagroso. Como já viram, já falo em português e fez com que as minhas lesões aparecessem por completo. Só me foi diagnosticado uma breca nas orejas. Em relação ao futebol clube do Porto, espero jogar o mais rápido possível e ser campeão já este ano. Poder contribuir para que isso seja possível. Se por acaso contrair outra lesão, espero pelo menos ser uma antorras do futebol clube do Porto. Quero agradecer a todas as mensagens de apoio que me tenham dado e todas as perguntas que me tenham feito. Vou responder a duas delas. Perguntaram-me se já comprometei o João Moutinho. Já. Já estivemos a apostar qual o nome que me iriam dar e eu apostei que queria ser o Joelho Podre. A outra pergunta é o porquê de ter utilizado o Y no meu nome. Isso foi porque quando vinha para o Estado de Dragão, por acaso encontrei-me com a Luciana Abreu e foi ela que me deu a ideia de pôr o Y no nome. Diz que está muito na moda e atrai muitos jornalistas. Para acabar, só queria dar os parabéns ao professor Suálu por ainda não ter perdido qualquer jogo como treinador do Sporting. E dizer que o que falta ao Sporting é Viagra, que é para os jogadores levantarem a cabeça. E agora vou despedir-me à Nortenho, que já me ensinaram. Viva o Porto Carago.